Nós iniciamos, essa é a trilha do santuário, iniciemos às quatro e meia da manhã para ver a beleza natural, o nascer do sol. Lá no paisagem a gente tem uma visão para Morâmica, a importância que você pega o vento frio, o período frio e também a imagem do local que o sol vai dar a coloração diferenciada. Chegamos aqui no santuário, a gente acredita que é um local de rituais, então você tem passado há milhões de anos vindo para aqui para atrasar seu toré, e a gente percebe que tem várias caveiras, formato de caveiras na própria rocha.